É inaceitável mesmo, é embaçado mesmo, é estressante mesmo, é complicado mesmo Mexe com a mente mesmo, encabulado mesmo, quem gosta chora mesmo Lembrança chega mesmo, saudade bate mesmo, coração sente mesmo, peito aperta mesmo Cê faz loucura mesmo, se desespera mesmo, nada tem graça mesmo, as lágrimas encostam mesmo Relação perturbada, cê desapareceu, por mim o mundo era flores brotando, cada passo seu E o culpado fui eu, mas não consigo te esquecer, meu coração é sábio, mas padece por você Não tem como entender, sem ter seu endereço, quando te vejo olho pro céu, adeus eu agradeço Escreve nosso nome na areia da praia juntos, só que a maré subiu, a onda veio e apagou tudo Bate forte e profundo, acelerando os corações, nós dois é foda, era vastidão de sensações Diz a teoria que existe, eu não censuro, uma pessoa certa pra cada pessoa no mundo O resto é só azares, tudo por ilusão, nós dois se encontrou, só que sorte nossa não Que pena ser se foi, a vida é um corre corre, amores verdadeiros adormecem, nunca morrem Beijo sufoca forte, pegada alucinante, olhos de diamante, porém muito mais brilhante Que o cinto não se afogou, que os naufrágios tem a calma, um sentimento que respira até debaixo d'água Está dentro da alma, o barato custa caro, tento disfarçar, mas o mundo sem você é muito chato Um grande objetivo pra alcançar, sou muito louco, porque sumiu, ver você sempre foi meu conforto O tempo é muito rápido, esse mundão é imenso, pra nós basta um minuto, já valeu todo o tempo Que fiquei sem te ver, sem sentir seu calor, nosso castelo vendaval passou e derrubou Agora eu sem você, é caça sem captura, é jogo sem vencedor doce, sem muita doçura Na mente mó tortura, nunca mais vi minha gata, amores verdadeiros só existem Contos de fada, balada com as danada, as top tudo ao lado E o coração sozinho vazio, frustrado, angustiado, pra casa estressado Vai ser treta dormir, tem que ser vários back mesmo, sem você aqui Vou viajar, pra outro lugar, pra onde você estiver, aonde o vento levar Vou viajar, pra outro lugar, pra onde você estiver, aonde o vento levar Tipo embriagado, sem bebida, hoje estou, dó no meu peito, deu com sua partida, sem caô Hoje é sofrimento, solidão, saudade, dor, a noite tá tão chata, sem você no cobertor Eu era a batida e você a letra, e quando se juntava bagunçava a minha cabeça Seu jeito explosivo explodiu uma coisa em mim, e agora como eu fico sem você aqui? É complicado Outro beijo é amargo Sem o cheiro da flor, não tem sabor, escrevo amor É complicado Sem você ao meu lado Seja onde for, perdido estou, me machucou Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri